Os misteriosos sinais de rádio, né, que já vem sendo detectados aí pelos astrônomos já há alguns anos, eles ficaram agora ainda mais misteriosos, mais do que eles já eram, né? Isso porque eles perceberam um padrão de repetição. Eu já vou explicar tudinho pra vocês, só peço que antes, claro, não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo que a gente posta aqui no nosso canal. Ah, gente, o que são fast radio bursts, né, o FRBs, né? Fast radio bursts, né, em tradução livre, seria mais ou menos como flashes rápidos de rádio, tá? Fast radio bursts. E eles já vêm sendo detectados já há um bom tempo, já, né? Na verdade, eles existem já, provavelmente, há bilhões de anos, mas a gente só percebeu que eles existem, né, pelo menos a primeira descoberta, né, foi feita em 2007, tá? A primeira detecção desses sinais de rádio misteriosos foi feita lá em 2007. Agora, né, ficou ainda mais estranho, porque agora eles perceberam que existe um padrão de repetição em uma delas, tá? Não em todas, eles não perceberam esse padrão de repetição em todas, mas agora eles conseguiram perceber isso. Pra meio que, pra quem não tá muito ligado no que significa fast radio bursts, esses sinais de rádio são o seguinte, imagina que você tá num lugar aí, vai, tipo numa floresta, e aí, de repente, você ouve um barulho estranho. E esse barulho, ele se repete várias vezes, tá? Isso é o que eles detectam como esses misteriosos, né, sinais de rádio. Eles são sinais de rádio muito, muito intensos. Pra vocês terem uma ideia, cada sinal desse, ele dura milésimos de segundo, às vezes poucos segundos, um ou dois segundos, e eles têm mais intensidade, né, eles mostram que o que tá produzindo aquilo tá gerando mais energia do que o nosso sol produz, às vezes, em 12 meses, mais ou menos, né, em cerca de um ano. Então, é uma coisa, assim, é um evento bem intenso mesmo que tá acontecendo aí no universo, espalhado, né, e ele é raro. Não é sempre que a gente consegue detectar. Então, em 2007, né, foi feita a primeira detecção, e agora, em 2019, eles perceberam, pela primeira vez, né, a origem de um desses sinais, que era numa galáxia bem distante, lá, a mais de um bilhão de anos-luz. Ou seja, se a gente viajasse na velocidade da luz, a gente levaria mais de um bilhão de anos pra chegar até essa galáxia que tava produzindo esse estranho sinal de rádio, tá? E esses sinais de rádio, por isso que eles são repetidos, né, eles se repetem mesmo, né, mas não tinha um padrão de repetição, pelo menos não até agora. Agora, eles perceberam que existe, de fato, um padrão de repetição, pelo menos em uma das fontes, né, que tá produzindo esses misteriosos sinais de rádio, tá? Algumas hipóteses, né, que podem explicar, né, que podem explicar esse estranho fenômeno. Em primeiro lugar, né, um evento cataclísmico, tipo, vai, uma colisão entre duas estrelas massivas, então elas, isso poderia estar causando essa estranha, essa estranha emissão, né, de rádio aí, super, super, mega intensa. Mas, uma coisa que não explica, né, que faz com que isso não seja uma explicação aí, propriamente aceita aí pelos astrônomos, é que por que que se repetiu agora, né, por que que se repetiu, inclusive, não se repetiu como as outras, né, as outras já se repetiam, mas fora de padrão. Então, era uma repetição aleatória. Agora, eles perceberam uma repetição num padrão de 16 dias. Então, eles até pensaram, seria uma máquina natural, né, alguma coisa natural que tá acontecendo, ou alguma coisa artificial, quem sabe, né? Dados do Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment Fast Radio Burst Project, ou seja, o SHIME, né, SHIME FRB, é um observatório que estuda justamente isso, né, esses sinais de rádio repetidos que a gente detecta aí pelo espaço, e eles detectaram esse FRB que ganhou o título de 180916.J0158-65, é um código, tá? Esse foi o primeiro detectado em 2019, e aí eles publicaram um estudo agora em janeiro de 2020, falando sobre esses estranhos sinais de rádio repetidos. E aí, eles reanalisaram os dados, inclusive com dados antigos desse observatório, e eles perceberam que essa mesma fonte, aquela mesma região ali, que é uma galáxia espiral, ela também tava produzindo, também tava emitindo esses sinais de rádio anteriormente. Então, não foi a primeira vez, né, na verdade. E eles perceberam que existia um padrão. Então, na verdade, pelo que eles perceberam, né, existe quatro dias de atividade, ou seja, durante quatro dias, aquela galáxia, um ponto específico daquela galáxia, tá emitindo esses sinais de rádio durante quatro dias, depois fica durante doze dias em silêncio. E aí, depois, mais quatro dias de atividade, emitindo esses sinais de rádio super estranhos, e depois mais doze dias em silêncio, tá? A fonte, ela pula, né, tipo, durante os quatro dias de atividade, não fica quatro dias emitindo sinal o tempo inteiro. Pulou alguns dias. Mas como o observatório, ele não tá conseguindo observar constantemente, né, 24 horas por dia, então eles acreditam que, na verdade, esses quatro dias de atividade, né, não foi detectado os quatro dias seguidos, na verdade, porque o observatório perdeu esses sinais, tá? Mas, de fato, eles perceberam que existe aí quatro dias de atividade pra cada doze dias de silêncio. E aí o mistério aumentou, né? Se os fast radio bursts, né, esses flashes de rádio repetidos, eles já eram um mistério antes, né, quando essas emissões de rádio já eram repetidas, mas eram aleatórias, imagine agora, então, que eles perceberam que, pelo menos esse, né, não sei os outros, né, eles não sabem dos outros se eles têm um padrão também. Pelo menos até agora não se sabe. Não foi detectado nenhum padrão de repetição. Todas elas eram aleatórias. Mas nesse eles perceberam esse padrão, né, doze dias de silêncio e quatro dias de atividade, emitindo estranhos flashes de rádio, né, e super intensos, como eu disse, né, cada flash de rádio desse tá sendo produzido por um objeto que tá liberando mais energia do que o nosso Sol libera em um ano, às vezes, né. Uma das explicações seria, por exemplo, vai, estrelas de nêutrons. Estrelas de nêutrons têm os pulsares, né, como elas têm uma rotação muito rápida, essa rotação, ela produz energia, né, e essa energia, ela é propagada através de rádio, raio-x e tudo mais. Então, poderia ser explicado por estrelas de nêutrons, né, por pulsares, no caso, só que também não bate muito bem, porque um pulsar, por exemplo, ele produz, né, seria como se fosse um farol. Conforme ele vai girando, ele vai emitindo esses sinais, né, de rádio, raio-x e tudo mais, mas tem um padrão ali que é muito diferente desse, né, não é 12 dias de silêncio e depois 4 dias de atividade. Na verdade, a cada 1 segundo, milissegundos, tá sendo emitido ali um sinal de rádio. Então, não bate com estrelas de nêutrons, tá? Outra coisa também, exoplanetas, né, quando a gente tá observando uma estrela, por exemplo, né, quando eles, uma forma de descobrir planetas girando em torno de uma estrela, é quando esse, um planeta, por exemplo, ele tá passando na frente dessa estrela, de acordo com o nosso ponto de vista, e aí, esse planeta, né, ele faz com que o brilho dessa estrela oscile um pouquinho ali conforme ele passa na frente. Mas isso também não bate, porque que planeta é esse que faria, por exemplo, uma estrela, né, que tá explodindo, alguma coisa assim, ficar 12 dias de silêncio e 4 dias de atividade? Então, seria, talvez, quem sabe, uma nuvem de material ali em torno de alguma estrela? Que aí, essa nuvem, né, ela tem uma lacuna ali, pequena, né, de um espaço pequeno, que aí, cada vez que chega nesse espaço, né, de lacuna aí dessa nuvem, aí esses sinais chegariam até a gente. Mesmo assim, não bate muito bem, também, porque o que uma estrela produz, né, a radiação de uma estrela, também não condiz, né, com esses misteriosos sinais de rádio. Agora, eu pergunto pra vocês, né, o que vocês acham que poderia produzir esses bizarros e estranhos sinais de rádio? a cada 4 dias, né, imagina, 4 dias ali emitindo sinais de rádio super intensos, vindo sempre na mesma direção, do mesmo ponto de uma galáxia espiral distante, que tá bilhões de anos daqui, né, bilhões de anos luz daqui, e depois fica 12 dias em silêncio, né. É um mistério, nem os astrônomos estão conseguindo explicar, os astrônomos que tiveram, que estiveram envolvidos, né, nesse estudo, eles não conseguiram explicar até agora o que pode estar causando isso, e tá aí, né, esse mistério fica no ar, então, quem sabe novos estudos, novas observações, né, consigam sanar essa dúvida aí da gente, tá. Quanto mais a gente vai descobrindo esses estranhos sinais de rádio, né, que estão vindo aí do espaço, mais dúvidas a gente tem, né. E você, o que você acha? O que pode estar causando isso? Você tem alguma hipótese aí, alguma dica aí pra dar pra gente? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, vai ser bem legal a gente bater um papo aqui, tá certo? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o joinha, clica no joinha aqui embaixo, ajuda o nosso vídeo a ter relevância no YouTube. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho também, participa do sorteio que a gente está fazendo aí, né, um dos últimos vídeos, eu vou deixar o link também no comentário fixado aqui embaixo, o sorteio de um meteorito em comemoração aos 80 mil inscritos que a gente está batendo aqui no canal. Se você quiser apoiar o nosso trabalho, também tem o nosso Apoia-se, o link também vai ficar no comentário fixado aqui embaixo e pode seguir a gente também nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Twitter, no Instagram, tá certo? Claro, todos os links que eu falei pra vocês vão estar no comentário fixado aqui embaixo. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais, pessoal. Valeu, tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.